A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aquelas que tive contigo e acabei por perder Há dias que marcam a alma e a vida da gente E aquele em que tu me deixaste não posso esquecer A chuva molhava-me o rosto gelado e cansado As ruas que a cidade tinha já é o percorrer Ai, meu choro de moça perdida Gritava a cidade Que o fogo do amor sobe a chuva e os tantos A chuva ouviu e calou o meu segredo à cidade E eis que ela bate no vento Trazendo a saudade A chuva molhava-me o rosto gelado e cansado As ruas que a cidade tinha já é o percorrer Ai, meu choro de moça perdida Gritava-me o rosto gelado e cansado Que o fogo do amor sobe a chuva e os tantos A chuva molhava-me o rosto gelado e cansado E eis que ela bate no dedo Trazendo a saudade E eis que ela bate no dedo Trazendo a saudade Que o fogo do amor sobe a chuva e os tantos Que o fogo do amor sobe a chuva e os tantos